Ela quer rolê na minha Silveira De quatro por quatro, desembastado Elas gostam do jeitão que eu faço Ela quer rolê na minha Silveira Ela quer rolê na minha Silveira É que ela liga toda noite Querendo beijar na boca do calvão Querendo ser o meu sistema Sabe que quem tem o mel é doce Quando pega na gestão é que elas gostam do problema Ela quer rolê na minha Silveira Ela quer rolê na minha Silveira Na Silveira De quatro por quatro, desembastado Elas gostam do jeitão que eu faço De quatro por quatro, desembastado Do de quatro por quatro, desembastado